Olá a todos, seja jovem advogado ou não, meu nome é Manoela Andrade, sou secretária da Comissão do Jovem Advogado. Estou aqui em mais um episódio do podcast, da trajetória dos advogados inspiradores. O nosso convidado de hoje é o Rafael Meirelles, nosso tesoureiro aqui da Subseção de Santos, da OAB de Santos. Fico ilusãogeada de aceitar o nosso convite e queria agradecer em meu nome, em nome da Larissa Paz, que é presidente da comissão e a todos os jovens advogados, por ter aceitado essa entrevista. Você vai ver que tem algumas perguntas aí que não sei se você vai querer responder ou não, mas vamos tocar. Você quer falar alguma coisa antes de começar? Quero agradecer o convite de ser uma das pessoas escolhidas pela comissão, agradecer o trabalho da doutora Manoela, que eu carinhosamente conheço a família, chamo de Manu, doutora Manu, e a doutora Larissa Paz também, que faz um excelente trabalho com a Jovem Advocacia e com essa comissão. E agradeço o convite de estar aqui, não vamos fugir das respostas, né? Vamos lá. Eu vou postar um breve currículo dele, do Rafael. Ele é diretor tesoureiro da OAB, na gestão atual. Atuou na comissão de ética da OAB Santos por seis anos. Deve ter sido difícil, ética. E exercendo, inclusive, a função de presidente da comissão de ética. Foi coordenador da comissão do time de futebol e esportes e lazer. Lá, pra quem não sabe, a gente tem um centro de esporte e lazer lá no Morro. Qual é o Morro? Morro da Nova Sintra. Morro da Nova Sintra. Advogado militante desde 2005. Graduado em Direito pela Universidade de Santa Cecília. E tem algumas pós-graduações aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Onde você nasceu e onde você estudou? Pequeno? Eu nasci em Santos, sempre morei aqui. Nunca pensei em morar em outro lugar, na verdade. Estudei no Colégio Santista a minha vida toda. Colégio Marista, que tenho muito orgulho. Inclusive, estudei com o seu irmão lá a infância toda. E depois fui estudar na Universidade de Santa Cecília. Quantos anos que você tem? Hoje eu tenho 39 anos. 40 em dezembro. Quando que você resolveu cursar o Direito? Se foi no colégio, se não foi, se você sempre quis ser advogado? Sempre quis ser advogado. Nunca pensei em seguir outra carreira, nem jurídica, nem concurso público. Mas, na verdade, a questão familiar ajudou, porque eu tenho advogados na família. Na verdade, a família inteira, praticamente, exceto o meu pai. Mas, isso já acabou me motivando a cursar o Direito e virar advogado mesmo. Marca, é que, que nem eu citei aqui no seu colégio, você é siciliano, que nem eu, né? Sim. Santa Cecília. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Durante a faculdade, lá no Santos, a gente sabe que tem uns barzinhos lá perto, você frequentava mais o bar? Ou você é aquele estudante que não, ia todas as aulas, não faltava nenhuma? Alguma, nem chegava perto do bar? Não, era um meio termo. Às sextas-feiras, a gente acabava indo lá com os amigos. Vamos dizer que eu era uma pessoa bem relacionada, então eu acabava um pouco na aula, um pouco mais. Não tinham muitas faltas. Mas, posso dizer que eu não era um dos mais estudiosos na primeira carteira. Entendi, então, jovem advogado aí que, quer dizer, nem é jovem advogado, é ainda estagiário aí na comissão do César Hipólito. Um beijo para o César. Já se sinta aí inspirado, que você pode ir para o bar, pode estudar. Não tem problema, você vai passar na OAB. Durante a faculdade, teve algum professor que te inspirou? Algum que você lembra, assim, que você não deixa de lembrar? Olha, tiveram alguns professores que você se identifica muito com a matéria e aí você acaba gostando muito do professor, né? Na verdade, eu tinha um professor de processo de trabalho, o doutor Celso Pio, aqui, que deixou meu abraço também, gostava muito das aulas. Meu mentor também, Celso Pio. Ah, então, está tudo em casa. Tinha alguns professores também, eu gostava muito de processo civil, mas era uma matéria que eu tinha, nosso professor era rígido na época, então... Então, quando eu estudei, meu professor de processo civil foi o Sérgio Marques. Não foi o Sérgio Marques. Excelente professor. Excelente pessoa e excelente professor, que deixo aqui meu abraço. Adoro muito o doutor Sérgio Marques. Agora, essa pergunta que eu falei até de passar na OAB, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Se você passou de primeira na OAB. Não passei de primeira na OAB. Olha aí. Mas passei, quando passei para a segunda fase, eu passei de primeira já na segunda fase. Qual foi o... Na matéria? A matéria. Eu escolhi direito penal na época. Direito penal. Exato. Caramba. Quando eu saí da faculdade, você tem aquele... aquela questão de crime, não, vou desvendar e não sentar. Também era assim. Mas escolhi o direito penal. E na minha época eram 50 questões no mínimo para fazer. Você tinha que fazer 51. Mas não passei logo de cara. Mas passei até que rápido. Tá. Que bom então. Então, eu passei para a segunda fase e passei de uma vez. Então, todo mundo, jovem advogado que não passou de primeira, se sente representado pelo tesoureiro da OAB. Com certeza. A única dica que eu falo, e repito isso para o jovem, é não pare de tentar. Quanto mais você abandonar, mais tempo se passar, as regras podem mudar e isso vai acabar dificultando você perder esse contato. É. E falar nisso, você fez cursinho ou não? Para a segunda fase? Eu fiz cursinho na época, da segunda fase. Me ajudou bastante. Até para ensinar os macetes das peças. É claro que a faculdade te dá toda uma base. Mas quando você se prepara para um cursinho, o objetivo é para você passar. E isso me ajudou bastante. Não, legal. Durante a faculdade, você fez estágio? Fiz. Ou só estudou? Eu fiz estágio em dois escritórios. Um, inclusive, na época era da minha família. Eu tenho, como eu mencionei, minha família mãe, tio, avó, irmã, todos os advogados. Então, isso... Desde o primeiro ano? Desde o segundo ano. Desde o segundo ano. Porque aí, eu acabei assumindo o lugar da minha irmã como estagiário. Porque minha irmã foi... Foi promovida. É, na verdade, ela saiu de escritório para prestar concurso público, se formou. Ah, tá. E aí, depois, eu acabei assumindo o lugar dela. Houve uma sucessão no estágio. Entendi. E ter, assim, a família no ramo. Você acha que se torna mais pressão você passar na OAB, você ser um bom profissional? Eles te cobravam mais lá no seu estágio? Como é que era? Na verdade, não. Não me cobravam passar. Mas eu acho que essa pressão, todo o advogado tem, né? O pré-advogado, vamos dizer assim. Ele tem essa pressão de passar por ele mesmo. Ele quer dar essa alegria para a família e tirar esse peso que é passar na OAB. Mas minha família em si, não. Eles sempre me apoiaram, sempre me deixaram à vontade. Nunca me cobraram. Mas, claro, que tem aquela ansiedade, aquela... E aí passou, não passou, é. Mas minha família sempre me deixou à vontade nesse sentido. Ah, não. Bacana, então. Se você se especializou em alguma área, qual a sua área de especialização? Eu acabei me especializando em direito do trabalho. Fiz duas pós-graduações nisso. As pessoas, como eu falei que eu prestei direito penal, né? Quando você começa a advogar, eu escutei isso de um advogado na época que eu me formei e o meu tio me levou para conversar com advogados. E eu lembro até hoje que ele falou assim para mim. Não adianta você querer um ramo, você quer o direito penal, mas chegam 10 ações trabalhistas. É, é verdade. Ou se você quiser direito trabalhista chegar a 10 crimes lá, o que começar a te dar dinheiro no começo, é o que você vai acabar gostando. E aí o direito do trabalho acabou me levando dessa forma. Eu fiz pós-graduação, já gostava também um pouco na faculdade. E aí, de uma certa forma, acabei abandonando qualquer pretensão no direito penal. Quando há um cliente já no escritório, e é uma coisa pequena, a gente ainda faz. Mas hoje o cível e o direito do trabalho é o que me enche os olhos. Então, acho que você até respondeu a próxima pergunta, que seria quais foram os seus primeiros desafios como jovem advogado. Então, acredito que, até eu também, eu tinha o pensamento de ser delegado. Aí, comecei a fazer estágio e veio o direito do trabalho também na minha vida. A gente é meio concorrente aqui. Bicadeira, parceiros, parceiros. Exato. E aí me apaixonei pelo direito do trabalho e abandonei o penal. Mas aí, nesse teu caso, então, teu desafio foi esse. Você se via como advogado criminalista, só que aí começava a aparecer mais casos dos trabalhistas. Sim. E nem sempre vem o que você quer, né? Exatamente. E aí, você vai ganhando os clientes, você vai passando de um cliente para o outro e vai te levando para esse lado. E eu acabei me especializando em direito do trabalho mesmo. E adoro a carreira cível também. Faço muito condomínio, execução. Também é um ramo que me agrada bastante. Legal. O seu escritório, você falou, já mencionou que é da sua família. Onde é que ele se localiza? E quantas pessoas estão trabalhando? Se tem sócios? Eu, na verdade, o escritório hoje é meu, né? Eu comecei com a minha família. Passou. Mas meu tio acabou... Já, meu tio já está numa outra situação mais tranquila. Hoje é minha irmã, que eu aproveito aqui para agradecer todo o empenho e ajuda que ela me dá. Braço direito, esquerda. No braço direito, é. Hoje em dia, realmente, eu não posso reclamar, vamos dizer assim, de forma nenhuma. Só agradecer. Temos... A minha mãe também é no mesmo escritório, mas no total nós somos em seis, sete. Sete. Nós somos sete advogados. E hoje a gente se encontra na ponta da praia, mas no começo foi no centro de Santos. Tá. Todos são advogados? Tem estagiários? São todos advogados. Todos advogados. Hoje, no momento, a gente está sem estagiário. Está sem estagiário. Vou mandar o César Hipólito te cobrar o presidente da Comissão dos Estagiários. Ele já vai me ligar depois que eu vejo isso. Essa aqui é atualmente, você é tesoureiro da OAB. Sim. E o que que faz essa função? Pra quem não sabe, não tem ideia do que é tesoureiro. Vocês estão com horas aí pra escutar o que o tesoureiro faz aqui? Resumindo. De forma resumida, de forma resumida. A função básica do tesoureiro aqui é, além das contas, são as cotações. Todas as cotações dentro da OAB, elas passam pelo tesoureiro e todas as contas a serem pagas. Então, tudo que é cotado aqui, tudo que é pago, obrigatoriamente, tem a assinatura do diretor tesoureiro. Na verdade, tudo, tanto cheque, hoje em dia a gente faz muito, a pandemia trouxe essa questão da transferência bancária, são autorizados por dois diretores. E todas as contas são assinadas por dois diretores. Mas, desses dois, o tesoureiro tem que estar lá. Tem que estar sempre presente. Exato. E dá muito trabalho, é difícil esse cargo, porque, né, responsabilidade grande. Sim. E, assim, foi algo que você sempre almejou, ser tesoureiro da OAB? Ou que foi que nem o Julião? O Julião falou, caiu no meu colo ser presidente. Na verdade, eu me aproximei do doutor Rodrigo Julião, que eu deixo aqui, mais uma vez, meu grande abraço pra ele, meu presidente. Um beijão, Julião. Na verdade, surgiu a oportunidade de ser tesoureiro. Eu gostaria, e tinha a decisão, de ser diretor. E aí surgiu a oportunidade de ser tesoureiro, nós conversamos, e aí nem, não tinha ideia do tamanho que eram as funções dentro da OAB para o tesoureiro. Então, tá vendo, ó, não é só ali o status ficar aqui, ó, na bancada de trás, na solidariedade da OAB. Não, não, não é remunerado. Você acaba tendo que ter algumas decisões que desagradam algumas pessoas, porque a OAB Santos, ela tem o dinheiro que tem, pela administração também da diretoria do tesoureiro, por conta da administração do plano de saúde, que nós temos o convênio. Então, isso é que traz a grande verba para dentro da OAB. Por falar nisso, te cortando um pouco, eu tive uma reunião aqui com a sua autorização, a autorização da diretoria do CMJ, que é o Conselho Municipal da Juventude, e eles elogiaram bastante aqui a estrutura. Inclusive, fiz um tour com eles, coloquei eles lá em cima, no terceiro andar, falei, estou orgulhosa. Falei, olha, lá em cima está novinho, dá uma olhada lá. Nossa, contanto que o Rafael de Paula, que é o vice-presidente do CMJ, é advogado também, ele citou só elogios, porque ele conhecia a estrutura antes, né? Ele falou, nossa, como mudou aqui. Falei, ó, para você ver, né? Uma boa gestão faz isso. Sim, e aqui a gestão, tanto da OAB Santos, quanto a subseção, quanto a seccional, presta contas de tudo e tal. E aí é o grande trabalho que eu tenho que rubricar e assinar. Por exemplo, se quando a gente faz uma obra, a prestação de contas é mais de mil folhas. E aí as pessoas talvez vão ter uma noção do tamanho que seja esse trabalho da OAB Santos, pelo tamanho que é. Mas é prazeroso, a gente acaba já entrando nisso, porque gosta de ajudar e gosta de fazer. Sim, obviamente. Qual que foi a sua... você já falou um pouquinho, não é uma pincelada, mas a sua trajetória dentro da OAB. A gente já citou que você participou da ética, né? E eu queria saber se você já participou de comissões anteriores, se participou da comissão do jovem advogado. Como é que foi o anterior ao tesoureiro? Logo quando eu me formei, por conta do esporte, da faculdade, me chamaram para fazer parte do time de futebol da OAB. Do time da OAB, bem famoso. Exatamente. E aí tem as suas viagens, tem os seus jogos, o campeonato. Eu comecei a fazer parte. Dois anos depois, o representante não quis mais e acabaram me indicando, porque algumas pessoas me conheciam e porque eu já fazia isso, gostava de organizar, ajudar e acabei assumindo. E assim foi por longo, nove, dez, e estou no time até hoje. Acho que, na verdade, eu falo isso, acho que eu sou o segundo mais velho do time, já está na hora de parar, já estou já jogando no... O meu irmão eu acho que já se aposentou, ele está mais indo para o futebol do que para o... Mas eu já estou jogando até no Super Master já, porque a minha idade já me permite, né? Então, eu ainda faço parte lá, mas assim, lá... Para quem quer, o jovem advogado até que quer se inscrever no time, tem alguma peneira que acontece? Não, não, a gente abre para os advogados, se a gente tiver interesse, entra em contato com os representantes, o Renan, o Álvaro e o Fabiano, seu irmão também, é secretário-geral e tesoureiro do nosso time. Ele é o homem do nosso cofre lá. Ele é o olheiro do homem. Ele também dá uma peneirada, como ele conhece, então... E aí eu fiz muitos amigos, que são meus amigos até hoje, eu adoro o grupo, as pessoas que eu me formei, e acabaram, querendo ou não, me trazendo e me ajudando a estar onde eu estou hoje. Foi o time de futebol da UAB, com certeza. Depois recebi o convite para ser vice-presidente pelo doutor Alexandre Ferreira, que deixo meu abraço aqui, que eu até hoje chamo ali de chefe, para fazer parte da comissão de ética, na época, e ele é hoje atual presidente da comissão também, hoje nós temos duas, mas na época a gente só tinha uma. E aí depois ele se retirou e eu assumi a presidência dele com o aval dele e fiquei por um período. E depois eu acabei saindo por questões políticas, por outro grupo entrou, sem problema nenhum, é. E agora a gente retornou como tesoureiro nessa função. Então, legal essa trajetória. Agora, assim, mais também os insights para o jovem advogado, qual a sua principal estratégia para conseguir clientes para o seu escritório? Tendo em vista até a ética, né, que você sabe bem, não deixa muita brecha. Eu ia falar isso. Mas como que você cativa o escritório? Hoje em dia mudou muito, né, eu comecei a advogar em 2005, não tinha rede social, não era assim. Mas o que eu deixo no meu recado para o jovem advogado, são duas coisas que ele precisa ter com certeza. É honestidade e ética. Posso até acrescentar mais uma, transparência com o seu cliente. É, contanto que já está respondendo também a próxima pergunta, que é que um jovem advogado pode se destacar. Exato, porque a grande propaganda, claro que a rede social hoje tem essa propaganda, mas também tome cuidado com essa propaganda para ela não virar uma propaganda negativa. Mas o que vai te trazer o cliente, vai te trazer é a propaganda boca a boca. É você ser honesto, você pagar o seu cliente direitinho, prestar contas para ele. Ele vai indicar outra pessoa, que vai indicar outra pessoa, depois vai indicar uma empresa e assim vai indo. Você fortalecer conhecimento e pessoas do ramo também isso ajuda, não achar que todo mundo é seu concorrente de forma alguma, tem trabalho para todo mundo. Os bons acabam se destacando. É o networking, já vi colegas falando, não, eu vou só para o lugar onde tem advogado, não, eu vou para o lugar onde tem outras profissões. Eu falei, mas tem as parcerias, hoje em dia eu trabalho muito com parceria. Exato. Enfim, eu que sou jovem advogado, às vezes tem um advogado que não está com aquela demanda toda, então ele delega, então você acaba fazendo o networking ali. A gente até brinca que tem um ditado, quem não divide não multiplica. Ah, isso é verdade. Então você vai fazendo os seus contatos e vai ampliando o seu ramo de trabalho. Hoje em dia você possui rede social? Você falou agora? Possui minha rede social particular, que é aberta, depois que eu até entrei em campanha para ser tesoureiro, acabei fazendo a rede social, claro. Abriu a rede social. Ah, é. E essa função, não é deixar fechada, deixar aberta? Não, a minha rede social é aberta. Pode colocar, divulgar o arroba aí. Arroba Meirelles Rafael, eu divulgo algumas coisas da UAB também. Mas confesso que eu sou um mais privado, um mais contido, um mais tímido. E a rede social e site do Instituto está sendo desenvolvido também, porque hoje eu já sinto uma necessidade também. Bacana. Essa aqui eu tinha falado qual foi o professor que você se inspirou na faculdade. Essa aqui é na vida. Quem te inspirou na vida? Se você tem alguma inspiração atual, se foi algum advogado? Olha, na minha vida eu tive algumas inspirações. Claro que eu tenho que destacar as pessoas da minha família, que são advogadas, que é o meu tio, que foi presidente dessa subseção em 95. Olha só. E a minha mãe, que é advogada também. Minha avó também é advogada. E, de uma certa forma, meu pai também me inspirou com muitas coisas que hoje eu uso aqui dentro da UAB. Meu caráter, minha honestidade. Seu pai foi o que fugiu ali da família? Sim, meu pai é um químico industrial. Ah, nossa, nada a ver. Não tem nada a ver com o ramo, mas também fez sua carreira brilhante, 40 anos na mesma empresa. Caramba. Saiu com todas as homenagens possíveis. Então, de uma certa forma, essas pessoas acabaram. E as pessoas que começaram no começo me inspiraram também. Bacana. Lincando com essa pergunta, se você tem algum objetivo que você quer alcançar, que você não alcançou ainda, se você já alcançou todos os seus objetivos. Eu não posso reclamar da minha vida, dos objetivos que eu tracei e consegui. Mas uma coisa que eu tenho comigo é, eu gosto sempre de ajudar o próximo. Isso não tem jeito. É uma coisa que faz parte, sendo na UAB, sendo nos lugares que eu frequento. Eu, as pessoas até falam, mas como é que você se mete nisso? Eu sou síndico, que eu gosto de fazer, eu gosto de realizar. Meu irmão também foi síndico. E não tem jeito. É, ele também é síndico. E é uma coisa que eu acabo, eu gosto de fazer o bem, gosto de ajudar e não tem jeito. Às vezes as pessoas falam, mas é um baita trabalho. Dá, mas é... Prazeroso. É prazeroso. Por falar em objetivos, tem algumas pessoas comentando que você almeja a candidatura aí pra presidente da UAB, dessa subsessão. E aí eu quero saber, é um spoiler aí. Eu sabia que as perguntas eram muito fáceis. Eu sei que comentam isso. Na verdade a decisão não é só minha, é de um grupo todo. Sim. Eu sei que as pessoas estão comentando, está levando até, de uma certa forma, isso. Não era uma coisa que eu não achei que aconteceria agora. Tem pessoas, inclusive, publicando no Store. É, eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que ainda não é o momento pra gente fazer algum tipo de movimento também, mas não tá descartado. Bacana. Deixo aqui talvez o spoiler que vocês estão pedindo. É uma coisa que você sempre almejou também? Ser presidente da UAB. Foi o que eu falei no começo. Eu almejei a ser diretor. Eu queria fazer parte algum dia da direção dessa casa. Então os objetivos vão aumentando, né? É. Foi diretora, aí não quero mais ser diretora. É, as coisas vão aparecendo, na verdade, né? É o que eu falo com o jovem advogado. Você, daqui a pouco, você não imagina que tá acontecendo isso na sua vida e tá acontecendo. Mas não descarta a possibilidade, as coisas estão indo bem. Podemos ser assim. E como presidente, o que que... Dessa subseção, qual que seria o seu maior objetivo pra defender a nossa classe? Meu maior objetivo, com certeza, é defender as prerrogativas e os interesses do advogado e facilitar a vida do advogado junto ao judiciário. Todas as coisas que emperram a nossa... ou dificultam a nossa profissão é uma coisa que eu tenho em mente que eu... Se um dia eu for, é... Tentar desobstruir esses caminhos e sempre manter o respeito da nossa classe. Bacana. Agora estamos indo pra parte final do podcast. São umas perguntas meio que bate-bola. Se você pudesse viajar agora, qual que seria o seu destino? Seriam vários, tem que escolher um só? Um só? Só assim, o primeiro que vem na cabeça. Eu penso um Canadá. Canadá? É. Frio, hein? Se você pudesse fechar um curso agora, qual curso que você fecharia? E até já indica aí pro jovem advogado também um curso. E até pro jovem advogado, eu gosto de... de cursos motivacionais. Não só pra vida, não só pro direito, mas é claro que isso leva pro direito de dar aquela vontade de sempre trabalhar mais e querer mais. Cursos motivacionais é uma coisa que me inspira e é uma coisa que eu sempre acabo fazendo. Bacana. Algum livro, filme, artigo, série que você indica pro jovem advogado? Eu gosto muito de coisas ligadas ao esporte, porque eu acho que o esporte, ele... Não é à toa, né? Que foi aí o responsável pelo esporte da UAB. Exatamente. E é uma coisa que eu acho que envolve muitas coisas, companheirismo, solidariedade, vontade de vencer. É uma coisa que eu acho que o esporte tá ligado na sua vida pessoal. Motivacional, né? Exatamente. É uma coisa que eu acho que sempre tá envolvida alguma coisa, alguma coisa boa você pode extrair dali. Isso é verdade. Pra finalizar, na verdade você já deu até algumas mensagens pro jovens advogados, mas a gente sempre encerra com uma pergunta, o que você pode falar pro jovem advogado, pro estagiário que tá assistindo. Porque muitos aqui, se você tá aqui nesse episódio do podcast, que muitos se inspiram em você. Obrigado. Então, deixar uma mensagem final pro jovem advogado, algo que ele carregue pra vida aí. Vou deixar pro jovem advogado e passar um pouco também ao estagiário que também está talvez tentando passar na UAB. As pessoas falam isso e parece um bordão, mas não é um bordão, é uma verdade. Você não desista do que você almeja, do que você deseja, que as coisas acabam aparecendo. Acabam a sua vida, acaba seguindo. Quem faz o bem, colhe o bem. Se você fala pra mim, há cinco anos atrás, Rafael, você acha que daqui a cinco anos você pode estar sendo cogitado presidente da UAB? Não. E hoje você já mencionou que está sendo cogitado isso. Então, acredite, não desista. Falo isso pra quem não passou na primeira vez na UAB. Não pare de tentar. Eu brinco até com alguns advogados que passaram. Eu falo assim, a pessoa que passa de primeira ou passa na décima, a cor da carteira é a mesma. É a mesma, é verdade. Então, não desista do que você pretende. Pode ser uma carreira jurídica que não seja advogado, mas você precisa da UAB, tente e que você vai conseguir. Essa é a mensagem que eu deixo pras pessoas, pro jovem advogado e pros estagiários. Bacana. Fica aqui uma salva de palmas. Obrigado. Eu que agradeço. E de todos os jovens advogados que se inspiram, estagiários, ou seja, que se inspiram no doutor. Convido os jovens advogados, estagiários também, ou até quem ingressou agora na subsessão, a compor a nossa comissão, porque é muito importante. A gente tira várias dúvidas lá no nosso grupo de WhatsApp. Acompanhe o podcast que muitos mais convidados interessantes vão comparecer aqui. E o meu até logo. Um abraço a todos. Obrigado, Manu. Obrigado, doutora Larissa. Deixo um abraço também ao doutor César, da comissão do jovem advogado. Dos estagiários. Larissa, presidente da minha comissão. Confundi, dos estagiários. Doutora Larissa, pela jovem advocacia, junto com a doutora Manuela, e o doutor César, dos estagiários. Deixo aqui meu grande abraço e obrigado pelo convite. Obrigada, gente.